Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. Giovanna Eobanck e o Bruno Galhaço publicaram os dois as mesmas fotos em preto e branco, cada um no seu respectivo Instagram, a foto, a primeira foto do bebê dos dois. O bebê tá no colo da Giovanna e a outra foto é a foto do casal no momento feliz aí do parto. Bem-vindo a nossa família, escreveu aí o Bruno na foto do bebê. E a Giovanna escreveu, bem-vindo meu amorzinho, que a nossa jornada seja linda porque eu te amo muito. Inclusive, gente, o Zian com a mamãe e o Bruno já deixaram a maternidade, já estão em casa com o bebezinho Zian. Outra coisa que, assim, as pessoas disseram bastante foi a frase que o Tiago, o irmão do Bruno, parabenizou aí o Bruno pelo Zian, pelo filho. E ele escreveu assim, que possa ser amigo do meu filho um dia, porque os irmãos, o Tiago com o Bruno, eles estão ainda de relações cortadas. Eles brigaram e eles não conversam, né? Então, o Tiago escreveu aí que o filho do Bruno um dia possa ser filho dele, né? Porque eles são irmãos, mas estão de relações cortadas. Tá aí, gente, nada melhor que um entendimento aí no futuro, né? Porque o que vale mesmo é o amor, né? Entre as famílias. Mas tá aí, primeira foto do bebê do Bruno com a Giovana e já saíram aí da maternidade. Ok, gente? Bye, bye. Até meu próximo vídeo.